Olá, meus amores! A Tia Lícia chegou para mais uma aulinha com vocês. E hoje é terça-feira. Terça-feira é dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, é dia de alegria. Lá, 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 lá. Sete dias a semana tem. Quando uma vai, a outra vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tralalalalalalalalalalala Hey! Tralalalalalalalalalalala Hey! Domingo é dia de passear Leva as crianças para brincar Fazer tudo o que desejar Mas na terça-feira vamos estudar E vamos cantar aquela musiquinha assim, ó Palminha, palminha Nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás Esconder Esconde Para um lado e para o outro Nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás Esconder Para cima e para baixo Nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás Esconder Agora de leve De leve De leve Nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás Esconder Agora bem forte Quero ver quem está forte Quem está comendo bem É Vamos lá Vamos lá No três Um Dois Três Com força Com força Vamos bater Depois a mãozinha para trás Esconder E aí E aí Legal Legal Gente Muito bem E como vocês estão? Está tudo bem com vocês em casa? Hum A tia Lícia está bem também Legal Vamos fazer oração? Vamos lá Eu abro a janela do meu coração Eu abro a janela do meu coração Entrego, confio, aceito e agradeço Entrego, confio, aceito e agradeço Querido papai do céu As aulas já vão começar Nós queremos que o senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já estudar Muito obrigado meu Deus Muito obrigado senhor Não há riqueza maior Do que possuir seu amor Amém Amém Cinco letras maravilhosas que são Cinco letras maravilhosas que são J, E, S, U, S, J, E S, U, S, J, E S, U, S de Jesus Jesus E hoje a nossa aulinha Nós vamos relembrar Três cores Essas cores aqui Vê se vocês estão lembrados Alguém sabe que cor é essa? Que corzinha é essa aqui, gente? Alguém sabe dizer para a tia Lícia? É vermelho E essa corzinha aqui Quem é que sabe dizer para a tia Lícia? Que corzinha é essa? Amarelo Muito bem E essa é a cor? Quem sabe? Azul Muito bem Olha aqui as três cores juntos Azul, vermelho e amarelo Nós vamos recordar essas três cores hoje que nós já aprendemos, não é verdade? Nós vamos só relembrar, tá bom? Então, ó Não sai daí Fica aí Que a tia Lícia volta já Fica aí Então, vamos começar por essa cor E que cor é essa, tia Lícia? Que cor é essa da blusa, tia Lícia? Que cor é essa? Repete com a tia Lícia Amarela Ah, esta é a cor amarela E o que será que tem dentro da caixinha? Será que tem alguma coisa dentro? Vamos olhar Vamos tirar por aqui Será que vai ser alguma coisa amarela? Olha, gente Um copo E esse copinho é amarelo Que cor é esse copo? Amarelo Muito bem Será que tem mais alguma coisa aqui dentro, tia Lícia? Olha o que saiu Uma flor E que cor é essa flor, tia Lícia? Amarela Muito bem Será que tem mais alguma coisinha aqui dentro, gente? Acho que tem O que é isso aqui? É o pintinho amarelinho Pintinho amarelinho Será que tem mais alguma coisa? Tem Olha o que tem dentro ainda Uma bola Então, vamos ver o que tem dentro da caixinha Uma bola Um copo O pintinho amarelinho E uma flor Todos amarelos, não é? Então, vamos pegar o livrinho de vocês Abrindo a página 25 Página 25 Tem o visconde aqui O visconde Diz a burgosa É um boneco Feito de espiga de milho Faça bolinhas de papel amarela E cole no corpo dele Então, ó Quem tiver papelzinho amarelo Papel crepom Ou papel amarelinho em casa Vai fazer bolinha E vai colar aqui no corpinho dele Tá certo? Agora, quem não tiver Pode pintar Pega o lápis amarelo E pinta aqui, ó Pinta a roupinha do visconde Certo? Pinta a roupinha dele Então, essa foi a cor amarela Agora, não sai daí Que vai ter outra surpresa Tá bom? Então, fica aí E agora, a Tia Lícia trouxe essa cor Que cor é essa? Que cor é essa da blusa, Tia Lícia? Que cor é a tia da Tia Lícia? Alguém sabe? Que corzinha é essa aqui, ó Vermelha Muito bem Vermelha E o que será que tem dentro dessa caixa? Será que tem alguma coisa vermelha, gente? Vamos ver? Vamos lá Ai, tá difícil Tem alguma coisa Outro copo agora é vermelho Esse copinho vermelho Esse copinho vermelho Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que tem, gente Olha o que a Tia Lícia tirou Um carrinho E que cor é esse carro? Quem sabe? Vermelho Muito bem Vermelho Vermelho Será que tem mais alguma coisa aqui dentro? Tem? Uma bolinha Uma bolinha vermelha também Então, essa Acho que tem mais alguma coisa Será? Deixa eu balançar aqui Tem, gente? Pensei que não tinha mais Mas tem Olha Uma bolinha vermelha Então, essa foi a cor vermelha Olha aqui Vermelho 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 E vermelho Essa foi a corzinha vermelha 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 Cor vermelha E cor vermelha Mas está faltando outra corzinha, não está? Vamos ver qual coisa está faltando Fica aí Não sai Espera aí Olha a cor que estava faltando Que cor é essa? Quem sabe? Que corzinha é essa, gente? A cor da blusa da Tia Lícia Da Tiara também A Tia Lícia está com essa corzinha Igual a essa Olha aí A mesma cor, não é verdade? Alguém sabe que cor é essa? Nós já estudamos É a Azul É a azul, gente Da cor do céu Da cor do mar Não é? Será que tem alguma coisa Nessa caixa? Será que tem alguma coisa azul Aqui dentro? Vamos ver Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver o que tem aqui dentro Deixa eu ver o que tem aqui dentro Olha que lindo Olha que lindo Alguém sabe o que é isso daqui? É a chuva A nuvem e a chuvinha Não é, olha? É azul Será que tem mais alguma coisa? Será que tem mais alguma coisinha aqui dentro? Ah, eu acho que tem aqui dentro? Deixa eu ver o que é O que será? Ah, o copo também azul Outro copinho azul, gente Olha Será que tem mais alguma coisa? Ai, eu estou ouvindo barulho O que tem? Quem será? O que será isso, gente? A galinha pintadinha A galinha pintadinha também é azul Não é verdade? Ela é azul, tia Lícia Deixa eu ver o que tem aqui dentro ainda Olha Uma bola Uma bola azul Então nós tiramos muitas coisas azuis Não foi daqui de dentro? Dessa coisinha azul O que nós achamos dentro da caixa? Um copo Uma bolinha A galinha pintadinha Que também tem uma música Vamos cantar a musiquinha na galinha pintadinha? Vamos lá? A galinha pintadinha E o galo carijão A galinha usa saia E o galo palitó A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O seu doutor era o piro A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a pena de um pavão Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó rêi E o que mais nós encontramos dentro da caixinha azul? Música Uma borboleta E a borboleta também tem música Vamos cantar Vocês lembram a música da borboletinha? Borboletinha Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Boboletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau E o que mais nós encontramos na caixinha azul? A chuvinha Olha a chuvinha Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha para molhar a plantação Uma gotinha, duas gotinhas neste chão Então, hoje nós relembramos as cores A cor vermelha A cor amarela E a cor azul Não foi? Então, hoje a cor nós aprendemos E muitas coisas legais também fizemos Mas agora está na hora Tia Lícia vai embora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Até a aula que vem E nós aprendemos o vermelho Vamos só lembrar aqui uma coisinha O vermelho é a cor do amor do coração Amarela é a cor do sol E azul é a cor do mar Não é? Então, beijinho para vocês E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau